Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar, dê uma festa de casamento Para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando o servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperades Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que os vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Ficais perto Nós não podemos vacilar, não é? O inimigo de Deus só quer uma brechinha pequenininha Ah, eu não vou na missa hoje não, eu não vou no culto hoje não, que eu vou fazer uma visita para alguém Ah, eu não vou na missa hoje não, eu não vou no culto hoje não, porque um amigo meu vai chegar aqui em casa Ah, eu não vou na missa hoje não, eu não vou no culto hoje não, que eu estou indisposto E eu trabalho demais e eu mereço descansar Ah, eu não vou na missa hoje não, eu não vou no culto hoje não, porque eu tenho um compromisso Ah, eu não vou na missa hoje não, eu não vou no culto hoje não, porque eu tenho uma festa para ir daqui a pouco faz um ano que você não vai na missa faz um ano que você vai no culto você não vai no culto, faz, está entendendo? a tua fé já está lá embaixo, o teu desânimo também, você já está duvidando de Deus, você já não reza mais você já não ora mais, e por quê? porque você descuidou um pouquinho foi um pouquinho, foi uma brechinha que você deu, e olha só o que aconteceu na sua vida, você já está longe de Deus totalmente afastado de Deus temos que ficar alerta temos que ficar espertos para que o desânimo para que a preguiça sobretudo de orar de estar na presença de Deus, não tome conta de nós, gente, é só olha, é só uma brechinha, viu é só uma brechinha, e quando você vai ver você está longe de Deus da palavra de Deus, da carne do sangue de Deus, da comunidade você se fechou, você se trancou, e agora você está numa depressão você está numa angústia você está num vazio tremendo num vazio enorme você perdeu a alegria de viver está entendendo? você está com a tua consciência pesada você está desanimado você está até com vergonha de Deus por quê? porque você abriu uma brechinha olha isso olha o que deu tudo isso então volta volta para Deus não importa se você está um ano longe se você abriu uma brecha se você fez um monte de besteira não importa volta Deus está te esperando de braços abertos viu? Deus está te esperando para te lavar para te curar para te restaurar para te abençoar amém aleluia glórias a Deus irmãs o Amém.